A Secretaria de Estado de Meio Ambiente alinha com o Ministério Público de Minas Gerais as diretrizes finais do Decreto 47.772 de 2019. A regulamentação cria o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais, destinado a possibilitar a conversão dos valores devidos a título de multas simples aplicadas em autos de infração ambiental, em financiamento de projetos cujo objeto se relacione a medidas de controle e reparação ambiental. O decreto poderá criar espaço para que engenheiros possam ser mediadores em conflitos ambientais, através de métodos alternativos de resolução de conflitos, como mediação e arbitragem. Atual vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, a advogada ambientalista Célia Pimenta Barroso Pichon, era ouvidora-geral do Estado quando a proposta foi criada, em uma parceria com a CMA. É fazer com que todas as consequências do mesmo dano ambiental sejam solucionadas pela mediação. Ou seja, tanto o Poder Executivo, que aplica multas e outras penalidades, como o Ministério Público, que é o titular da ação penal e da ação civil pública, possam, numa audiência, conversarem para que haja a priorização da recuperação do dano ambiental em um tempo razoavelmente rápido, encerrando o dano ambiental e encerrando os passivos processuais para os autuados. O objetivo do decreto, na verdade, é, acima de tudo, acelerar e possibilitar a recuperação do dano ambiental, porque hoje em dia os processos tramitam com muita lentidão e, muitas vezes, ao fim deles, não é possível obter a recuperação do dano ambiental em função da modificação econômica daquele que praticou o dano. A regulamentação do decreto 47.772 é tema de webinar Engenharia e Meio Ambiente, a formação profissional e as perspectivas do mercado de trabalho, que ocorre de forma virtual às quatro horas da tarde desta terça-feira. Célia explica por que a inserção de engenheiros responsáveis técnicos por empreendimentos traz ganhos para a sociedade. Então, vocês imaginam como seria qualificada uma mediação de um problema florestal feita por um engenheiro florestal. Como seria adequada e qualificada uma mediação de um caso de contaminação química feita por um engenheiro químico. Enfim, nós queremos trazer a engenharia para a questão ambiental, tomando conhecimento dos conflitos e contribuindo na solução dos mesmos. O evento aberto ao público será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Acesse pelo IBAP Nacional Canal. Tudo junto!